É, ela ainda não sabe, mas a partir desse segundo, ela vai precisar de muita energia. Energia pra conquistar seu espaço e pra dar vida a novas ideias. Energia pra não parar no meio do caminho e ir cada vez mais longe. Energia pra fazer melhor, pra superar desafios. Energia pra produzir mais. Energia pra continuar inovando. Energia pra fazer a diferença para o planeta e para as próximas gerações. E agora, a partir desse momento, ela descobriu que pode sempre contar com a gente. Copel. Pura Energia e Governo do Paraná.